Música Se eu cumpri a tua regra, eu pego diversão Repita na mente, sem autorização Excluído pela sociedade como cidadão Eu fui pra escola, mas não tive educação Os me ensinaram a viver na Babilônia Noites daqui pra frente serão xixi insônia Porque eu vim pra incomodar e não pra discutir Porque no final das contas você quer me criticar Para os manos daqui, para os manos de lá O mundo é repleto de programas sociais Continuando e dando os direitos iguais Pessoas sem fé, dentro do amor do rote A sua inveja me deixa sempre no pote Não vem me corromper porque é prega de tempo Seu copo tá sujo, não muda meu pensamento Você fez a ferrovia, eu já fiz a prática E a musicalidade se mantém tarde Me vem um sapatinho que cai no seu mundinho Não vem tirar uma onda dizendo que é coitadinho Passei mal, perrei, sem precisar da tua ajuda Infelizmente o seu planeta aqui Filha da puta, diferente, só um pouco do tempo Você tem ouvido, eu bateria pra fazer isso Por isso, eu não desisto, eu cantei ontem Canto hoje, cantarei amanhã Pode acreditar que isso daqui é uma jam Canto hoje, cantarei amanhã Tchau.